Tá um calorão banado, então o velho galão, galão, tá aqui nessa situação, então daqui a pouco, ele vai se apresentar, ok, muito obrigado, nada, até, bom dia, o Jorge por aí, 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 o velho galão, já está pronto, aí tá um velho galão, um abraço agora, tá perigoso, Tá ó, tá na Globo, haha Eita, vai, é assim mesmo, vamos lá então 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 10, 10, 11 11, 12 13, 14 Um abraço agora Estou aqui Me esperando Estou com um abraço agora Estou bom Estou bom